Essa propriedade no bairro Pozo Alto, em Gravatal, trabalha com o gado de corte da raça Angus, uma espécie bovina europeia que começou a ser criada aqui no sul do estado. A novidade tem chamado a atenção dos pecuaristas. Isso porque essa carne tem mais qualidade e é bem mais macia do que os gados de raças brasileiras. Para mostrar um pouco da criação desses animais, a EPAGRE realizou nesse fim de semana um dia de campo com pecuaristas de toda a região. O objetivo por aqui é que cada um deles conheça uma nova forma de manejo dos bovinos e possa trocar experiências. A propriedade que é referência para discutir, congregar esses bovinocutores e traçar um projeto de desenvolvimento para esse setor, que é um setor que tem um potencial enorme, a gente tem uma aspiração muito grande em termos de cadeia produtiva. É um momento ímpar e é um dia importante para nós dar esse start na questão de organização e profissionalização desse setor. Esse foi o primeiro evento realizado pela Associação dos Pecuaristas de Tubarão e Região, criada em março desse ano. Durante a manhã de sábado, os pecuaristas puderam aprender um pouco mais sobre essa raça, o sistema de criação desses bovinos para que eles ganhem mais peso e tenham mais qualidade, e assim poder profissionalizar o trabalho dos criadores de gado de corte aqui da região. A ideia da nossa associação é promover essas atividades para integrar os pecuaristas e trazer informações àqueles que têm um pouco de dificuldade de receber essas informações sobre a pecuária. Isso é muito importante para a gente aqui, para o desenvolvimento da nossa pecuária. Onde os produtores vão passar para os outros produtores o que está dando certo na propriedade deles, o que dá certo, o que não dá. Então, hoje é aqui nessa propriedade, o doutor Nilton, amanhã ou depois vai ser em outra propriedade, e assim os produtores vão vendo o que dá certo e o que não dá, o que eles podem utilizar na propriedade deles. A região litorânea já é considerada uma das maiores produtoras de gado de corte de Santa Catarina. Segundo dados da Ipagre, são mais de 200 mil cabeças de gado. Mesmo com a atividade consolidada, ainda é preciso trabalhar para que o produto tenha mais qualidade. O objetivo da Ipagre, junto com os produtores, é trabalhar com carnes diferenciadas, com raças especiais, para que assim o Estado possa competir com outras regiões do país, como o Centro-Oeste. Uma das ações é trabalhar com a modificação genética. Gustavo explica que o cruzamento de raças brasileiras com a Angus vai fortalecer o mercado catarinense e dar mais competitividade ao gado produzido aqui. E um manejo de acordo que se preconiza de um bom sistema, para conseguir aferir dados significativos, índices muito altos, porque o potencial existe. Agora é profissionalizar, implementar as ações, no sentido de fazer desta cadeia também, uma cadeia de grande visibilidade e importância econômica para a nossa região.